Isso, vem, passa no poço, passa no triângulo E os adversários continuam aí, ó, se matando no circuito Meus amigos do canal GinerGamer, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da série Need for Speed Most Wanted E vamos lá, este é o segundo episódio oficial da série E aqui no canal GinerGamer Série E dublada, beleza? Se você não assistiu ao primeiro episódio, é importante que você assista para entender tudo sobre a história do game O link do primeiro episódio tá aí na descrição do vídeo E agora, dando sequência, como eu gosto de interagir com vocês, de jogar junto com vocês No primeiro episódio, eu deixei uma pergunta nos comentários Perguntando para vocês, qual carro deveríamos iniciar o game? E a maioria escolheu o Fiat Punto, que já está aparecendo aí na tela Galera, vocês são um fã do Punto mesmo, hein? Impressionante Nós temos 40 mil e ele custa apenas 27, vai sobrar um dinheirinho para equipar ele Vamos lá Ei, é eu Olha seu mapa, vai até o local que eu falei para você Te espero lá, fui Opa, beleza Bom, a Mia quer nos encontrar Então, vamos lá no mapa Partiu! Vamos lá na nossa casa segura O nosso Fiat Punto Fiat Punto já está aparecendo para vocês Bom galera, é o seguinte O nosso estilo de jogo, nós vamos jogar este game No teclado, ok? Vai ser o jogo, a série inteira no teclado, raizaço, tá bom? O jogo é para computador, certo? É a plataforma que nós estamos jogando, é no computador Então vamos jogar no teclado, beleza? Vamos lá então, hein? Que não vai ter vantagem nenhuma Partiu, vamos ir para a nossa casa E aí de lá a história vai continuar Atenção então Vou cortar por aqui E já já chegaremos na nossa casa Casa segura, né? Safe house Onde nós podemos nos esconder A nossa garagem, vamos lá E aí, tudo certo? O que tá achando? Você pode guardar seu carro aqui É sua garagem E você pode usar para se esconder Quando as coisas apertarem Se quiser pegar o Razer e seu carro de volta Você tem muito trabalho para fazer Você tem que trabalhar bastante Para subir na lista negra E tirar todos do seu caminho Até eles estarem interessados Você tem que chamar muita atenção na lista Escolha o evento certo Ganhe prêmios suficientes E aí sim Você pode desafiar os corredores ranqueados A partir do momento em que todos estiverem fora do caminho Razer é todo seu Legal? De volta aos negócios Te chamarei nas horas certas Até mais E nós temos muito trabalho para fazer E aí já está dado o nosso próximo rival Este é Sony E ele já gastou muito dinheiro no carro dele O carro dele é muito equipado Então não vacile Ele é rápido Ele faz de tudo para pegar as peças Antes mesmo que elas cheguem nas ruas É... Sony é um bichão mesmo O forte dele é circuitos E o carro dele é um Golf GTI Come on You want it Come on You want it You want it Cara é bravo mesmo, hein? Rapaz, vamos lá então. Seguinte, aproveitar que agora nós estamos aqui na blacklist, já estamos na lista negra. Antes de você desafiar o piloto da lista negra, você precisa cumprir alguns objetivos, os seus alvos. Que são vencer três corridas e completar três marcos, chamados milestones, ok? Então vencer três corridas, completar três milestones e também o que não poderia faltar, a recompensa. No caso aqui, nós temos que fazer 20 mil de recompensa, no mínimo, para poder desafiar o Sony, o 15 da lista negra. Então aqui em Racer Events, tem as três corridas que você precisa vencer. Em Milestone Events, também tem os quatro, tem quatro milestones, tem um a mais, não tem problema. Quanto mais você faz, mais dinheiro, mais recompensa você ganha. E aqui tem os Bounce, aqui tem quatro tipos de Bounce que você pode inicializar sempre com polícias atrás de você. Para você começar a fazer a sua reputação, sua recompensa e gerar custo para o Estado, destruindo tudo que você vê pela frente. Beleza, meus amigos? Então é bem fácil entender os requisitos para poder desafiar os pilotos da lista negra. Posso voltar aqui? Nós estamos na nossa garagem. Vejam que a nossa carreira está com 0%, a nossa recompensa também está zerada e nós temos apenas 13 mil no bolso. Já dá para fazer alguma coisinha no nosso carro. Então vamos para a rua. Pronto, estamos na rua, galera. Aqui tem mais umas coisinhas para explicar para vocês. Nós acabamos de sair da nossa casa, que é o verdinho no mapa e tem também o amarelinho aqui no mapa. Que é a loja de performance. Vamos lá. E aí já tem um ponto de exclamação aqui em Parts. Quer dizer que tem peças desbloqueadas. Bodykits. Já tem os primeiros Bodykits que nós podemos usar. O 1, que é o estoque. O número 2. O número 3. O número 4 está bloqueado. Mas aqui embaixo, nesse cadeado, mostra o que nós precisamos fazer para desbloquear o Bodykits número 4. Devemos apenas derrotar o número 13 da lista negra. E para desbloquear o Bodykits 5, devemos derrotar o número 9 da lista negra. Então o jogo mostra certinho o que você deve fazer para ter as peças no jogo. A princípio não vou colocar nenhum Bodykits. Não é algo muito importante para o carro. Também não vou colocar aerofólio. Eu acho que fica bem esquisito o ponto com aerofólio. Temos que economizar dinheiro para tentar aumentar o desempenho do carro. Deixa a parte estética de lado. Vamos para a performance. Aqui é o mais importante. Motor. Opa. Com certeza. Então por enquanto é só. Motor e transmissão. Vamos colocar por enquanto. Já vamos gastar aí 10.300. E agora, claro, vamos mudar o visual do carro. Dessa vez, eu vou escolher a cor. Vou deixar um verdão. Giner Gamer. Custa apenas 500. É baratinho. Nós já temos um ponto devidamente preparado para talvez derrotar o número 15 da lista negra. E você pode andar livremente pelo mapa. Mapa livre. Vejam que tem uma bandeirinha azul ali. Vamos nela para ver o que é? Vamos lá. A bandeirinha azul é uma corrida. Parece que é um sprint. Vamos nessa então. Sim, e é um sprint. 5,6 quilômetros de distância. Probabilidade de polícia máximo. Nunca corremos aqui. Não temos nenhum registro. Nessa sprint. Então, essa vai ser oficialmente a primeira corrida no progresso do game. Vamos lá? Bora, galera. Pontão vermelho. Verde! Cadê a ro... Opa! Não consegui largar na melhor performance. Não tem problema. Vamos nessa. Preciso ver em qual rotação é a largada perfeita. A largada perfeita definitivamente aqui. Vamos lá. Já assumimos a ponta. Teoricamente, esta é a primeira corrida do game, da carreira. Então, é... Deve ser relativamente fácil. Eu não sei se tem a opção de você selecionar a dificuldade do game. Depois eu vou dar uma explorada nisso aqui. Mas eu vi alguns inscritos dizerem que não dá para selecionar a dificuldade do game. Então, vamos lá. Nós não temos nitro. Não temos nitro. Temos apenas o Speed Breaker. Que é este recurso. Muito eficiente para desviar ou esquivar da polícia. Estamos já com mais de 30% da sprint completa. Lembra que a probabilidade de polícia aqui era máxima. Mas, até agora, não apareceram. Pode acontecer também. Mesmo com probabilidade de polícia máxima, às vezes, elas não aparecem. Estamos na frente com bastante facilidade. 150 metros do segundo colocado. Metade do sprint completo. Pontão verdão aqui. Slipper, basicamente. Vamos lá. 60% completo. Ainda não apareceu polícia. Agora vai chegar uma sequência de curvas. Como o nosso carro não é tão potente, então é importante nós fazermos uma corrida limpa, galera. Qualquer placa que você bate, até plaquinha mesmo, placa de pare, essas que ficam no cantinho, vai tomar 5 a 10 km por hora do seu carro. Vira pra cá. Eu achei minha face que é muito grande. Eu vou dar uma reduzida nela depois. Estamos a mais de 200 metros, sem polícia, 90% completo já. É pra finalizar mesmo a primeira corrida sem polícia na nossa cola. Maravilha. Maravilha. Cruzamos a 193 km por hora e ganhamos já 1.500 créditos. Boa. Se você apertar o número 2 do seu teclado, você poderá ver as estatísticas, os status da corrida. Finalizamos em 2.2 minutos. Se você apertar de novo o número 2, aí entra sim as estatísticas. O nosso top speed foi 214 km por hora. A nossa velocidade média, 164 km. O segundo colocado teve um top speed de 195 km. O terceiro, 213 km. E o último colocado, 210 km. E apertando o número 2 de novo, você vê os estágios da corrida. Os setores. Qual tempo você cruzou cada setor? Apertando o 2 de novo, você volta para o resultado parcial da corrida. Beleza? É bem completinho. Aperta Enter. Aperta Enter de novo. E você volta de onde parou. E já vem o Hog dando dica pra gente. Uma grande mensagem do Hog, basicamente, ele explica um pouco de tudo que tem. Milestone, as corridas, e o Bound. Tudo que eu já expliquei pra vocês. Vamos eletar aqui e voltar pra corrida. Aí você volta já como? Atirado já, fera. Já volta atirado já. De onde você parou. Inclusive, os adversários estão aí também. Olha que bacana. Que interessante. Olha lá. É muito legal esse progresso. Essa continuação da corrida. Ou seja, você não termina a corrida e seu carro desaparece, aparece do nada. Não, cara. Que você termina a corrida e os adversários continuam aí, assim, matando no circuito, no mundo aberto. Fazendo peripécias, barbeiragens. É muito legal essa progressão do modo de jogo. Olha só. É bem interessante. Isso é o legal do Moço Wannabe. O mapa é gigante. Estamos bem longe da nossa casa. Mas, se você apertar Start, você pode pular para a sua casa segura. A qualquer momento. Pronto. Você já está na sua casa. Na sua garagem. Você pode voltar para o mapa livre. E você estará na sua casa. É um grande atalho, né? Surreal, mas funcional. Lista negra. Blacklist número 15. Nosso progresso já conta uma corrida completa. Uma corrida ganha. Número 1, tá vendo? Nós acabamos de vencer uma corrida, então uma corrida ganha. Agora, vamos completar um Milestone para vocês verem como funciona. Cliquemos em Milestone. Vamos selecionar esse primeiro aqui mesmo. É bem simples para você completar isso aqui. Escape de uma perseguição policial com pelo menos duas batidas. Tem que trocar a tinta com dois carros de polícia diferentes. Aqui, fera. Já começa com a polícia na sua cola. O objetivo é você completar esse Milestone. Então vamos lá. Por enquanto, tem uma polícia atrás da gente. Enquanto nós estamos correndo aqui, completando esse Milestone, que é o primeiro. Bem no cantinho superior, aí em cima, os Milestones vão passando. Olha só. Vamos lá, então. Da esquerda para a direita, o primeiro aí com o carro da polícia, com o tracinho na diagonal, nós temos que bater em dois carros da polícia. O do meio, reloginho com o traço para baixo, temos que fugir em menos de quatro minutos. E o da direita, com o reloginho e o traço para cima, nós temos que passar no mínimo dois minutos fugindo da polícia. Outra polícia aqui. Pronto, agora sim. Trade Pants. Completamos um Milestone, galera. Só retificando para vocês, o primeiro Milestone aqui da lista 15, era trocar tintas, né? Bater em dois veículos da polícia diferentes. Então um nós já completamos. Agora faltam dois ali, ó. Ó, aqui não tem mais nenhuma polícia atrás da gente. Com o DEL, pronto. Evadimos. Nós conseguimos cumprir com o nosso primeiro objetivo, que é completar um Milestone. Aqui mostra a duração total da perseguição, quase dois minutos, e o custo total para o Estado, 9.600. Dois carros da polícia danificados, foi o nosso objetivo desse Milestone, danificar dois carros da polícia e um carro da polícia imobilizado. Ou seja, destruímos um carro da polícia. Voltamos para a pista, voltamos para a rua de onde nós paramos, e vamos voltar para a nossa garagem, para eu explicar mais um pouquinho para vocês como que funciona o restante. Blacklist, Milestone, completamos dois Milestones já. Vamos ver quais foram. O primeiro, como eu já falei para vocês, batemos em dois carros da polícia diferente. E o segundo, galera, que ele também estava sendo contabilizado, quando tem esse tempo, esse símbolo do relógio e a setinha para baixo, significa que nós temos até X minutos para fugir da polícia. E nesse caso, nós precisaríamos, para completar esse Milestone, precisaríamos escapar da polícia em menos de quatro minutos, e foi isso que fizemos. Vocês lembram, escapamos em um minuto e cinquenta e oito. Já este terceiro Milestone, o reloginho com a seta para cima, ele indica que você precisa ficar pelo menos X minutos em perseguição, e depois desse tempo, você precisa evadir, escapar da polícia. Então, para completarmos este Milestone, precisamos ficar pelo menos dois minutos fugindo da polícia, como está escrito ali em cima. E agora tem um quarto Milestone, que é um bônus, é um radar. É só passar acima de 130 km por hora neste radar, você vai completar este Milestone. Vamos tentar fazer ele? Vamos lá então. Só clicar em Enter e o jogo já vai te colocar bem perto do radar. Então vamos lá, aqui é muito simples, basta você acelerar, o radar está ali na frente. Não temos nitro, mas 130 km por hora, é bem devagar, é bem tranquilo, vai dar para fazer de boa. Começou a chover, acelerando, estamos a 170, já está indicando o radar ali em cima, 180, 190 e passamos. Prontinho, Milestone completo e ganhamos 4 mil de Bounty. Lembra? Precisamos de 20 mil Bounty para poder desafiar o Sony. Mais explicações do ROG dispensadas, pois já estou explicando as coisas para vocês. Agora, rapidamente, vou voltar para a garagem e mostrar para vocês um pouco do progresso. Já temos 1% da carreira completa, temos ao todo 15 mil de Bounty, que é a reputação, é pouco ainda, mas vamos voltar aqui na Blacklist 15. Agora sim, já tem uma setinha aqui, indicando que os desafios do Milestone estão completos. 3 desafios Milestone completo, de 3 que nós precisamos para poder desafiar o Sony. Mas, tem mais um Milestone que não está completo, é um bônus, né? Eu vou completar esse aqui também, pois aqui no canal Grinder Gamer tudo vai ser 100%, beleza? Vamos lá, devemos ficar pelo menos 2 minutinhos fugindo da polícia, então vamos nessa. Também não se esqueçam, opa, vem para cá, não se esqueçam de ver, reparar, no canto esquerdo, bem no mapa, né? Ao redor do mapa, está o X1, o foguinho X1. A polícia que está nos perseguindo é a polícia categoria 1, certo? É a mais fácil. Mas, a polícia vai ficando nervosa. Ela vai ficando cada vez mais difícil, certo? Reparem que, na circunferência do mapa, tem lá, certo? Essa barra meio amarela, laranja, que ela vai aumentando. Ela vai aumentando, bem devagarzinho. Quando ela completar o círculo perfeito aí, ela puxa... Aliás, o X1, né, que é o nível da polícia, passa para a X2, aí a polícia vem mais pesada. E vai, viu, galera? Isso vai aumentando. Então, é só ficarmos aqui 2 minutinhos fugindo da polícia. Falta ali 1 minutinho agora, falta 1 minuto. Então, vamos ficar aqui bem devagarzinho. Bem devagarzinho, senão a polícia pode se matar, né? Tranquilo. Ah, e detalhe que eu vou mostrar para vocês também. Esses triângulos aí no mapa, tá vendo ali? No canto esquerdo inferior, tem uns triângulos ali, galera. Esse triângulo aí é o seguinte. São recursos que você pode usar para destruir a polícia. Ó, eu vou passar aqui, ó. Você passa aqui. Você destrói esse negócio, cai em cima da polícia e quebra a polícia e tal. E o cara bate de frente com uma árvore sensacional, hein? Mas calma que nós não precisamos fugir agora da polícia. Vamos continuar aqui. Falta menos de 10 segundos para completar 2 minutinhos fugindo da polícia. Vamos lá. Pronto, aí, deu! Milestone completo. Opa! Beleza, vamos fugir agora. Vamos fugir da polícia. Agora que o Milestone foi completo, podemos fugir da polícia. Vocês viram, galera? Nós destruímos um veículo da polícia. E por destruir um veículo da polícia, ganhamos 250 de bounty, de recompensa, de reputação. Então vem em conta. Vem, fera! Vamos acabar com esses três aí. Pronto! Mais 250 de bounty. Não deixa ela frear na frente. Tem só mais dois carros. Não vai passar, não. Deixa a câmera mais longe. Mais uma. Menos uma. Mais 250 de reputação. Se falta uma. Vamos lá. Ela está correndo. Ela quer me fechar. Não vai conseguir, não. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Opa! Tem um triângulo ali. Ai! Vem, 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 vem! Ai! Meu Deus! Eita, rapaz, o negócio ali. Vem, polícia. Vamos? Isso, vem. Passa no posto. Passa no triângulo. Vem para cá, filha. Será que ela vai cair? Pronto! Civic Crusher. Agora vamos nos esconder aqui no posto, que é um local seguro. Olha só. Esconderijo. Pronto. Escapamos da polícia. Maravilha! É isso aí, meus amigos. Mais 1.250 de bounty por destruir os veículos da polícia. Fizemos um total de 8.000, quase 9.000 de bounty de recompensa e reputação aqui nessa perseguição. Quatro minutos fugindo, hein? É bastante coisa. Agora vou dar um ask. Vamos voltar para a nossa casa segura. Blacklist. Lista negra. Pronto. Nós já temos o requisito de recompensa, de reputação, para poder desafiar o Sony. Temos mais de 20.000 de reputação. Os milestones estão completos. Agora só falta vencer mais duas corridinhas para poder desafiar o Sony. Beleza, meus amigos? E esse episódio vai ficando por aqui. Mas antes de terminar, eu quero perguntar para vocês. Deixa eu ir. Eu vou lá na loja de performance, Pois eu quero perguntar para vocês. Aliás, vocês vão escolher qual body kit nós vamos colocar no nosso ponto. Eu vou colocar aí nos comentários desse vídeo o nome de cada body kit. Então, vejam bem. Este é o body kit número 1. Dá uma rodada. Rapidamente, este é o body kit número 1. E este é o body kit número 2. A traseira fica praticamente original. Beleza, galera? Eu deixei aqui nos comentários desse vídeo, dois comentários, escrito body kit 1 e o outro body kit 2. O comentário que tiver mais curtidas com o nome do body kit, eu colocarei ele no próximo episódio. Galera, este segundo episódio foi também um pouco mais comprido, pois eu expliquei para vocês um pouquinho de como funciona a lista negra. Quais são os requisitos e o que você precisa fazer para alcançar. Os próximos episódios serão mais dinâmicos e mais curtos. Então, meus amigos, muito obrigado a todos que assistiram. Vamos continuar com esse projeto, dublando o Most Wanted rumo a alcançar o Razer com a nossa BMW. Forte abraço para todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de recomendar o canal Gainer Gamer para os amigos. Aqui o conteúdo é pleno e junto nós vamos mais longe. Belezinha? Obrigado a todos. Até o próximo episódio.